Tem cara aí? Não, eu tô tentando acertar a Sky, mas eu tô de... primal. Primal não acerta ele nem querendo. Vocês querem subir lá? Vocês não tem um AR... Nem a flecha acerta lá, velho. Olha os caras de volta. Não tem AR também? Opa, tem cara aqui perto. Eu sou eu que tira lá. Opa, chama a Gama. Os caras tão lindos. Que que vocês acharam desse novo menino do barulho da Red Heart defuse? O que é isso? 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 Um hum Tá muito estranho Agora eu preciso de uma M4 Foi de um rico improvisado Alguém viu? Não, eu também não vi Opa Vou dropar um Vou dropar aqui um Primal azul Eu aceito Olha o cara Olha o cara Olha o cara Tirou meu shield Eu escude o carro Eu roubei um Eu roubei um Esturei um Eu roubei outro Boa Foi o que eu estourei Esturei um Eu roubei outro Ah O que é isso? Tô caindo Bem normal que eu cheguei Olha o material Tem pega É o bagulho Se tiver aí Eu vou fazer até fumo Porra Ih, eu acertei Vou pegar um carro Esse Olha, tem dois caminetes Esse O que é isso? Ai, como é que a menina tá acabando? Dinamarca! Nice boy, nice boy! Uai, ô, você não pegou carro não? Deixa o cara na direita, ó. E tem barco mesmo, que eu até eu ajustei. Só que eu não sabia, ninguém sabe ele. Fiz merda! 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 Tem cara aqui perto! Tem cara aqui perto! Tem seu Will, do lado de lá, quebrando vidas de animal. Calma, tô indo. Oh, chegou lá! Ó, chegando em nós! Pessa na cadeira! Tá em frente com nós, quer ver? Caralho, deu 200, velho. Não tem erro. Não, não, não. Muito errado esse cara. Muito errado. Como é que ele tá vendendo as moitas? Pois é, velho. O cara me deu um duzentão, viado. É louco, é. Me deu tempo nem de dar um tiro nele. E ele tava branco no espaço. E esse cara tá jogando só os cards, mano. Tá reprindo. Não, não tá, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pra mim esse cara tá muito errado. Tô louco. Parece que o tiro não conta no cara, velho. Ou nem atira. Cara, deu duzentão em todo mundo e é muito velho. Não, não. Ô Nathan, bora fazer um assalto, mano. Eu roubo o banco e você distraiu as guardas. Não, não. Não, não. Imagina o Nathan. Parece que ele não guarda-roupa dançando aquela dança lá. Nathan, tem mais chance de ser aquele... Pô, assim, de segurança. E eu sou o Magarelin da dança. O que você trocou de conta que dia? Hã? Você trocou de conta que dia. Tô ligado, pessoal. Tô ligado. E eu vi isso hoje, mano. Meu namorado já mandou o vídeo. Já tá nível 78, mano. Você não dorme, não? Você não caga nem dorme, não? Ontem... Ontem fiquei acerta... Acho que é isso Onde o seu pôr de nível? Eu comprei categoria Comprou tudo ou você comprou tudo? Eu comprei 25 Mas é porque eu vou começar a trabalhar de tarde também E eu não vou ter tempo mais de jogar Aí eu peguei e falei Comprar umas categorias Aí eu comprei e me arrependi Porque dava pra pegar nesse fim de semana Porque eu tava 70 e 74 Na outra conta eu tava 71 Onde? 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 Cadê? O vagabundo Cadê ele? Vou procurar minha pinça e minha lupa aqui Aí eu farm o seu ovin Vagabundo Que coisa Como eu fico então? Deixa eu ir Ficou meu deus Eu tô tentando aqui pra passar o... Eu tô descendo já, eu tô descendo. Deixa eu só passar um abandono aqui. Não, não, não! Outra aqui, ó! Aqui, ó! Ó, tem cara. Deus é mais, sai daí, caprichado. Uma de doce do Cramunhão é esse? Essa escopa é atendida, né? Bora aqui, o Gui do Birecutivo! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu quero atendida com você! O nome dessa música parece um CD de Justin Bieber. Como já é? O nome dessa música é o mesmo nome do CD de Justin Bieber. da praia na da outra e da a outra e da outra. Corona os tempos estão. Reta praia e desculpa, tá bom? Provação é, daqui a pouco. E aí, tchau. Tô zoando, pô. Não tem nenhum. Eu vou jogar com essa escopeta nessa partida. Pô, eu vou jogar com essa escopeta nessa partida. Nossa, eu não tenho que jogar com isso mais nunca na minha vida. Eu vou só pra você pegar um aqui que eu tô com preguiça de coletar uma peça pra fazer outra. Eu tô com uma roxa. Ô, bora ali farmar ovo? Ó, tem nessa árvore aqui. Nesse ali tem... acho que ali é divisa, mas tem um negócio. Tem nessa árvore aqui também. Aqui nessa rota aqui dá pra fazer pelo menos uns. Aqui tem muito, ó. Também, ó. Uns nove ovos, mano. Ali tem oito ovos, mano. Oito ovos. Oito ovos. Nossa, a bunda dessa era venenosa é bonita, né, velho? Cê é louco. Redondi, redondi. Cê é louco. Cê gosta aí, ô. É, 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 é bom, né, diga-lizou. Tem que jogar lá pra bot. ele não cagando ele não cagando meu ovo a coluna ela seria atropelar ele naquela linha reta seguindo a vértebra ou como é que seria mais ou menos eu não sei mais pra cá tem mais pra cá dá pra pegar mais eu tenho mais bem nessa árvore aqui ó eu comprei essa daí eu já comprei a do ovo e o louco já pegou todos ali é onde eu caí em três partidas ali eu comprei a missão eu tô te garipando o jogo pra nós tem cara em cima de você tá ele saiu pra esquerda que legal velho, tem cara só ganhando nem Ainda vem gabarit? Não, ali agora vem de rock dourado Ah, eu não tô aqui Sérgio também né Você quer arco de fedor? Ué, se você já tiver dele eu aceito Eu não quero não, que eu só fiz pimenta não Não faz a bala, que eu só fiz menina Eu acho que o Flair só vai dar pra eu pegar 7 Ah ok, era 7 que você tinha O que você fez? 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 Não fazer, não precisa, não Quer um só merda Ele não caiu Entis-te limpa Não, deixa você lhe aceitar o nosso filho tá me mano pra tomar no cu véi eu quero dar dano no cara mas o cara não fica 25 metros longe de mim só o outro aqui ó o que é essa aqui? falou nossa vamos lá pro lobby o que é que ela sente? mas não mora se bota sacanagem tem shieldão aqui alguém não por esse não deu dan de pistola agora não vai contar mas não sei se tem galinha gritando mesmo o que é isso? ali powiedz aqui embaixo e ai..... na caixa uma galinha Cadê a galinha? A galinha tava lá em cima Mano, tem mais uma peça aqui Aqui, ó, pega uma peça aqui E deixa na cabeça Escutando o carro Tá, pô, gente Tá, pô 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 Não sei, velho Não sei mais o que acontece na vida Quebre esse carro aqui Vamos mostrar esse quebre esse carro aqui Quase Natão lá, não Tchit Natão lá Tchit Natão Você vai upar sua arma pra upar? Não sei onde tem bote pra upar. Não, fiz M4 azul, velho. Eu ia passar naquele bote lá na... É que eu tenho mais quatro e o negócio aqui. Tem mais quatro com esses aqui, se você quiser. Ai, o bote arrasa rápido, hein? Nossa, o cara tá muito louco. O bote vai derrubar e já cheguei. Me fala que a base tá pequena. A base tá pequena, tá pra derrubar. Tá nada, nada. Vou guardar pra mim e enviar, senão você derrubou o vídeo, sai. Ai, o cara derrubando lá. Já, eu não tô louco que nem tá presenciado daqui, bora. Obrigado. Ok. Aqui. Aqui. Desceram. Ô! 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 OÔ! Eu baixei no bagulho sem querer, véi. Tem mal de baixo. Ninguém caiu, todo mundo desceu. Você aqui deu um golpe? Não, não. Cai nem nesse? Pegaram aqui, ó. Veja o cara ali atrás daquela obra ali, ó. Tem ele expandido pra trás. Ah, bacana, foi pra boca do lado. Tomei muito, mano. Tá meado? Eu tenho espaço aqui, ó. Ó, ó. Quem quer espaço? Eu tô. Ô, vamos pegar esse raio aqui logo, ó. Os cara tá atrás dessa montanha. Aqui ó, tem o Scar, o que é que eu levo pra vocês aí? Eu tô com uma, peguei uma aqui já. Aqui ó, o chavinho. O carinho que eu matei tava recheado. Tô levando dois chudão. Ó, 68. Tô levando dois chudão. Tô levando dois chudão. Consegue matar? Tá marcado, tá marcado. Ah, tá marcado. Eu quero atacar... Bicho inglês. Ah! Era o último, mano. Tô levando. Nem joguei, não fiz nada. Só deixar com o Yo, que o Yo faz o trabalho. Bele eliminações. Eu fiquei parado comendo. Ué, não foi você que matou não? Não. Não é, não foi você que... Tô levando. O... Um... 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 Obrigado.